Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje, domingo, dia 6 de agosto, vamos divulgar novas oportunidades e essas vagas que nós falamos aqui nesse vídeo e alguns vídeos que serão divulgados hoje, hoje teremos divulgação sim de vagas novas, as entrevistas acontecerão de amanhã, amanhã segunda-feira. E as entrevistas você sabe, quem foi encaminhado para ser entrevistado direto pela equipe de recursos humanos das empresas contratantes. Nós abrimos exceção, normalmente domingo a gente não grava nenhum vídeo, nós abrimos essa exceção para esse domingo, porque o número de vagas é alto, não deu para divulgar tudo na sexta-feira e no sábado, então vamos divulgar agora, domingo. Tá legal? Então vão ter alguns vídeos aí circulando no dia de hoje, fique atento, que é uma ótima oportunidade. Domingo, que é o dia do Senhor, é o dia da família, que o Senhor possa derramar, o Senhor que sabe quais são os problemas de cada um de vocês que estão aí assistindo, sabe onde é que está apertando ali, né? Então, que Ele possa derramar sobre cada um de vocês a bênção que vocês estão tanto necessitando, né? Que, acredito eu, que seja de uma oportunidade de trabalho imediatamente. Bom, preste atenção aqui nesse vídeo, que nós vamos falar aí de vagas novas. Antes de falar dessas vagas, a gente quer dar só alguns avisos. Preste atenção, por favor. Vamos lá. Primeiro aviso é que hoje, hoje, isso mesmo, domingo, às sete da noite, nós faremos uma live solidária, né? Onde nós estaremos acolhendo cerca de 50 a 60 pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade. Quem são essas pessoas? Vou explicar rápido aqui como é que a gente consegue captar essas pessoas. Na verdade, nós não captamos. Essas pessoas vêm até aqui ao Gerando Vidas, através aí das mensagens, através do message na nossa página no Facebook ou dos comentários no YouTube, principalmente nos comentários no YouTube. As pessoas estão pedindo socorro, né? Socorro por estarem em uma situação muito difícil, uma situação de extrema vulnerabilidade. Então, essas pessoas nós acolhemos e colocamos para participar dessas lives que nós estamos fazendo quase que diariamente, né? Então, na live de hoje, serão em torno de 50 a 60. Seriam 40. Eu pedi para aumentar um pouquinho, porque tem muita gente pedindo. E como tem vaga, vamos ajudar, né? Vamos acolher o mais necessitado, que é a vocação aqui da comunidade católica Gerando Vidas. Além desse público de 50 a 60, vai ser uma live pequena. Vamos acolher também 10 amigos colaboradores, né? Você lembra que na sexta-feira nós divulgamos que nós atenderíamos no sábado 20 amigos colaboradores. Não conseguimos alcançar os 20 amigos colaboradores, mas damos graças a Deus que alcançamos 10. Então, como sobraram 10 vagas, vamos acolher mais 10 hoje, que são justamente os amigos colaboradores que ajudam a manter as ações, esses vídeos, abertos para todos, né? Que ajudam também quando o candidato que é encaminhado e não tem dinheiro de passagem, é através dessas doações dos amigos colaboradores que nós conseguimos ajudar a quem está solicitando. Então, amigo colaborador, sim, é uma figura muito importante aqui, não só para o Gerando Vidas, mas para você também. Esses vídeos aqui são vagas abertas para todos, né? Estaremos aí na parte da tarde, a partir de 5 horas da tarde, verificando quem está no perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas para disparar os encaminhamentos por e-mail. E o último aviso, antes de falar das vagas, nós estamos desde cedo, o nosso setor de encaminhamentos hoje está em regime de plantão, né? Estão trabalhando aí domingo, né? Assistiram a missa e já estão aqui trabalhando. O que eles estão fazendo? Eles estão verificando quem está no perfil, quem está dentro da quantidade de vagas, quem teve o nome falado nas lives de terça-feira para cá, que ainda não recebeu o encaminhamento, quem está no perfil dos vídeos, né? De quinta-feira para cá, quem está no perfil dentro da quantidade de vagas oferecidas, e estamos enviando os encaminhamentos. Lembrando que esses encaminhamentos serão enviados até às 10 da noite de hoje. E o encaminhamento, pessoal, muito importante, você tem um prazo de até duas horas para responder se você vai ou não para a entrevista. Se você não responder, nós entendemos como desistência, e aí retiramos, né? E aí nós chamamos um outro candidato para o seu lugar, respeitando a ordem de inscrição. Tá legal? Então fique atento. Então vamos lá. Já deixou o seu like aí? Deixe o seu like aí, por favor. Então vamos lá, pessoal. Ó, primeira oportunidade. Entrevista de amanhã, como eu falei. Ajudante de armazém. Terceirizado da Ambev em São Cristóvão. Você sabe que a gente normalmente não fala o nome da empresa, mas como hoje é domingo e está numa emergência, vamos falar, né? Ó, Vamos encaminhar quatro candidatos. São quatro vagas. Vagas para ambos os sexos. Para ajudante de armazém, os candidatos ou as candidatas devem ter pelo menos o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência formal. Tem que ter disposição porque vai carregar e descarregar em gradado de bebida o dia inteiro. Excelente oportunidade. Vagas para operador de loja. Para uma rede de pet shop. Nós recebemos vagas de três redes. Essa daqui é de uma delas. Então, das três redes, essa é uma delas. Ó, essas vagas aqui, dessa rede, para operador de loja, é somente para homens, tá? Que tem o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. São onze vagas. Onze. Onze vagas. Tem vagas para zona norte e zona oeste do Rio. Operador de caixa. Também para essa rede de pet shop. O operador de caixa é uma vaga somente para mulheres. Então, é operadora de caixa, né? Também para zona norte e zona oeste do Rio. São oito vagas. É necessário que as candidatas tenham o ensino médio completo e experiência anterior na função. Vagas para jovem e aprendiz para essa rede de pet shop. Aí tem vagas para zona sul, zona norte e zona oeste do Rio. É necessário que o jovem tenha idade entre 16 a 23 anos. Que tenha o ensino médio completo e esteja cursando, ou já até esteja cursando o seu ensino superior, né? A sua graduação. Aí, ó. Garotada aí, ó. Nota mil essa vaga, hein? Vagas para conferente de mercadorias para essa rede de pet shop. Com vagas para zona norte e zona oeste do Rio. É necessário que os candidatos tenham o ensino médio completo e experiência anterior como conferente de mercadorias. Vagas para ajudante de depósito para uma rede de material de construção na zona norte do Rio. O ajudante de depósito são três vagas. É necessário que os candidatos, é uma vaga masculina, preferencialmente para homens, que os candidatos tenham o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Tem que ter disposição porque vai carregar e descarregar caminhão de material de construção, né? Aquelas coisas pesadas, o dia inteiro, né? Oportunidade para telemarketing. Telemarketing ativo. Para trabalhar na zona norte do Rio, é necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo e experiência em vendas. A maior empresa de telemarketing do Rio e uma das maiores do Brasil. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais. Para trabalho. Na Baixada, diversas cidades. Cidade do Rio, diversos bairros. E região de Niterói de São Gonçalo. É uma quantidade razoável de vagas. Tem que ter o ensino fundamental completo, pelo menos. E experiência anterior na função, como auxiliar de serviços gerais ou auxiliar de limpeza. Essa experiência pode ser informal. Bom, então essas são as vagas desse vídeo. Você viu como a quantidade bem razoável aí para o domingo, né? Ainda vão ter outros vídeos, tá? Para você realizar a sua inscrição, você já sabe aqui embaixo, isso mesmo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é... Qual o código da ação? O código da ação para essas vagas é 3580. Código 3580. Então você vai colocá-la 3580, vai preencher o seu cadastro com muita calma, muita atenção, principalmente no campo que pede o seu endereço de e-mail. Vai nos enviar. Quem estiver no perfil dentro da quantidade de vagas vai receber ainda hoje, domingo, isso mesmo. A partir das 5 da tarde até as 10 da noite, o encaminhamento para entrevista amanhã. Tá? Presencial. Essas entrevistas serão presenciais. Ok? Pessoal, até a próxima. Excelente domingo. Abençoado por Deus. E até a próxima.